A vida é questão de beleza e paciência. Tem gente que vai passar pela vida e que vai contemplar nada. Para algumas pessoas sempre falta alguma coisa. Sempre falta a beleza de enxergar com os olhos da fé e perceber que há mistério em sua volta e há beleza em toda parte. Dos dias maus, não se esqueça, todas as coisas comparam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, firme seu coração naquilo que realmente vale a pena. Diante da dificuldade, se deu certo, beleza. Se deu errado, paciência. Às vezes vai desaparecer pessoas da sua vida, mas é só o fato de Deus estar cuidando de você e te empurrando para algo maior. Não desista. A gente sempre acha que as coisas vão durar para sempre, mas nem a roupa que a gente veste vai ficar com a gente. No último dia, dê o direito de escolher a roupa que a gente vai vestir e a gente pode. Então, aproveita cada segundo e seja grato ao presente. Desejo que você não tenha medo da vida. Tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Em tudo o que deve guardar, guarde o seu coração. Não há céu. Não há céu. Não há céu.